Oi, meninas, tudo bem com vocês? Hoje aqui no estúdio nós vamos ter as novidades de verão da IE Green, que eles mandaram aqui pra gente muitas peças lindas, confortáveis de verão, como esse meu vestidinho fofíssimo aqui. Quanto que é esse aqui, produção? Sessenta e nove e noventa. Sessenta e nove e noventa no atacado. Já vou falar pra você, se você vê aqui no Brasa, IE Green fica na rua Miller cinco dois dois, se você quiser fazer seu pedido pelo WhatsApp, número nove sete três quatro zero cinco quatro cinco zero e aí na descrição do vídeo também tem o Instagram e o Facebook pra você acompanhar, tá? Eles também tem o site eegreen.com.br. Moda é verão o ano inteiro, porque no Brasil tem lugar que verão o ano inteiro, não é mesmo? Bom, meninas, vou começar falando pra vocês aqui dos produtos que eles mandaram pra gente. Olha só que linda essa combinação, super lindo, né? Adorei a estampa, o estilo aqui, ó, o detalhe da blusinha do cropped. Esse daqui trinta e sete e noventa e esse daqui trinta e oito e noventa, ó. Detalhinho dos shorts, tem um botãozinho aqui na parte de trás, ó, botãozinho não, tem o bolso, ô meu Deus, onde eu tirei botão, né, gente? Tem bolsinho aqui traseiro, agora deixa eu ver aqui. Essa daqui, ó, elas mandaram bastante blusinha, gente. Blusinha também é ideal pro verão, né? Vou mostrar aqui umas três de uma vez, olha só. Esse modelinho aqui mais curtinho, modelinho cropped, essa daqui vai sair trinta e seis e noventa. Essa daqui, ó, também tá um luxo, uma blusinha bem socialzinha, que vai ficar bem chiquezinha. Essa daqui vai sair quarenta reais e noventa centavos, lindinha, né? E essa daqui, ó, tem até um detalhe aqui, ó, dos botões na parte traseira dela, deixa eu ver essa daqui quanto aqui vai sair, produção. Essa daqui vai sair trinta e nove e noventa. Deixa eu pegar mais aqui, ó, mais três, que estão lindas. Essa daqui, ó, modelinho ombro a ombro, tá? Essa aqui vai sair trinta e seis e noventa. Aí a gente tem esse outro modelinho aqui, ó, ciganinha, tá, gente? Esse aqui vai sair quarenta reais e noventa centavos. Super lindas, tá? Lembrando que os tecidos aqui, ó, a maioria, tá, gente? É viscose com, como é que chama? Aquele viscolinho, tá? Tem viscose com elastano também, tem, ó, mas é, o tecido é bem estruturado, tá? Esse daqui é um tecido muito legal, né? Aquele tecido que tem um encolhimento chato, né? Que você compra de um tamanho e fica do outro. Isso aqui não vai acontecer com essa peça, não. Essa daqui, ó, vai sair trinta e quatro e noventa. Essa daqui parece que é bem fresquinha, né? Tem esse detalhe aqui, ó, de elastex na gola. Vamos pegar mais aqui, ó. Tem bastante blusinha legal. Essa daqui, ó, modelo ciganinha também, tá? De babadinho, ombro a ombro. Essa daqui vai sair trinta e sete e noventa. Bem linda, né? Essa daqui, ó, transpassada. Essa aqui é transpassada, ó, ela tem o detalhe aqui do botão e aqui, ó, você pode amarrar ela pra ela ficar mais acinturadinha, se você preferir. Essa daqui sai quarenta e oito e noventa. E nós temos também essa daqui, ó, pretinho básico, não pode faltar, né? Essa daqui vai sair por quarenta e dois e noventa. Deixa eu ver mais aqui, ó. Tem bastante blusinha. No verão, blusinha, a gente usa bastante, né? Essa daqui eu achei um luxo, eu gostei desse detalhe do elastex que tem aqui na base e aqui na manga porque fica bem fofinha, né? Quando a gente ajusta pra colocar. Essa daqui sai quarenta reais e noventa. Essa daqui modelo cropped com a fivela, ó. Vai sair trinta e quatro e noventa. E essa daqui que eu achei super chique essa verde, já imaginei com jeans na plataforma. Bom, apesar que eu já estou de plataforma, né? Essa daqui vai sair trinta e sete e noventa, ó, tem o detalhezinho aqui, ó, na lateral que eu achei muito fofa essa fivela. Vamos aqui, ó, agora mais três, é cores, essas cores estão super vibrantes, né? Essa daqui, ó, esse pink tá bonito, né? Moreno, vai ficar um arraso. Trinta e seis e noventa. Esse tom de azul royal aqui eu achei muito chique, né? Essa ombro, ombro, trinta e nove e noventa. Tem um lacinho que faz na base aí. E essa amarelinha, essa amarelinha aqui eu achei ela tão chiquezinha, gente, coisa mais fofa essa daqui. Essa daqui sai também trinta e seis e noventa, ó, e ela é de lasteques aqui na base de trás. Lembrando, tá, gente, que a Yeguin trabalha com entregas no atacado pra todo o Brasil e todas essas peças que eu estou mostrando pra vocês, tá, gente? Elas tem tamanho, tá? Tudo tem grade, tá bom? Essa daqui sai setenta e quatro e noventa. Nossa, esse macacão achei um luxo. Deixa eu ver, ó, tem aqui bolso. Lindíssimo, né? Esse aqui eu experimentei, ficou um arraso. Chamise. Chamise, chamise é bem legal também usar no verão, né? Vai ser chique. Essa daqui vai sair sessenta e nove e noventa. E aqui, ó, vestidinho. Ele tem um detalhezinho aqui, ó, de abertura aqui, ó. Esse daqui bem soltinho, fresquinho, vai sair cinquenta e nove e noventa. E aqui, ó, também tem um zíper, aquele zíper escondido. Acho que fica até bem facinho pra você vestir, pra ficar justinho. Esse aqui que eu tô usando também tem esse zíper, tá? Ele dá um bem... um... pra você vestir, ele fica bem estruturadinho. Esse daqui eu achei lindo essa cor. Eu adorei. Esse daqui ele vai sair por sessenta e quatro e noventa. Deixa eu pôr aqui pra você poder ver, ó. Ele tem uma fendinha aqui no busto e aqui ele tem bojo. Agora, pros estilos mais clássicos, ó, que a gente pode fazer até uma combinação com esse monte de blusinha. Tem também saia, olha, saia longa. Essa daqui, ó, tem esse detalhe aqui da fenda, né? Pra você fazer a amarração, vai ficar bem legal. Essa daqui sai cinquenta e um e noventa, ó. E também tem o zíper aqui na base lateral. Vamos pra mais dois vestidos. Vestido não, gente. Esse aqui é um vestido, mas esse vestido aqui eu adorei. Sabe o quê? Esse detalhe aqui do lado, que vai ficar bem bacana no corpo. Esse eu não experimentei ainda, mas eu vou experimentar. Sessenta e quatro e noventa, esse daqui, ó, chiquérrimo. E esse aqui, todo babadinho, gente, olha que graça. Esse aqui, ó, macaquinho, olha, macaquinho, todo babadinho, ó. Também vem com zíper escondido aqui, ó. Pra ficar bem legal quando você faz o ajuste, vai sair sessenta e quatro e noventa. Ó, aí você faz um lacinho aqui na frente, vai ficar um charme. Essa peça aqui eu achei bem interessante. Esse aqui é o macacão pantacur. Esse aqui vai sair cinquenta e quatro e noventa. E eu gostei do tipo de ajuste que tem aqui atrás. Porque, por exemplo, assim, ó, essa parte da alça você pode fazer, por exemplo, você pode fazer cruzada, né? Ou você pode fazer ela aqui aberta, que vai dar uma boa abertura aqui na lateral. Tem gente que gosta dessa abertura lateral. Eu acho super chique, eu gosto de usar. Esse daqui, ó, ele tem um ajuste aqui de botão que você pode deixar um pouquinho mais pra cima. Ou pode regular pra um pouquinho mais pra baixo, tá? Tá aqui, ah, esse aqui é lindo também, gente, olha. Uma graça, né? Essa aqui é uma camisa, ó. Deixa eu ver. Ah, só justo essa aqui, gente? Antes falhou, acho que a gente perdeu o preço. Mas vocês me perdoam, né, gente? Pode pedir pro pessoal da Yeglin aí que eles passam. Ah, esse aqui eu tirei uma foto até, pus lá no Instagram. Quem conferiu a foto, gente? Esse vestido aqui eu achei a coisa mais fofa de mocinha. Esse daqui, sessenta e sete e noventa. Me senti a própria mocinha dos dezoito anos usando ele. Não entendi essa risadinha, hein, produção? Esse daqui, ó, oitenta e quatro e noventa. Vestido ombro a ombro com detalhe de babado. E ainda tem aqui, ó, o lacinho. Pra você poder fazer o ajuste na cintura. Esse daqui é um outro vestido que cai super bem, fica super chique, gente. Esse daqui, ó. Esse aqui sai setenta e quatro e noventa. Olha só o babadinho dele, é muito chique. Esse detalhe aqui, ó, fica tudo aqui na frente, fica bem bacana. Esse aqui também, ó, ele também tem zíper aqui na parte de trás, que é pra vestir. Outra coisa que vale sempre ver a tintar aqui, ó, as peças deles, a maioria, todas, eu acho que dos vestidos, eles têm um forrinho. Que eu acho que é pra dar maior conforto, né? É bem legal, assim, a modelagem do vestido é legal. Eu, por exemplo, já provei várias peças deles aqui, o caimento, assim, bom, eu achei espetacular. Vocês podem ver por esse, o que vocês acharam, tá bom? Você gostou, produção? E vocês aí, vocês gostaram desse aqui? Eu achei um arraso. Esse daqui é sessenta e nove, ou noventa, né? Sessenta e nove, noventa. Ó, essa blusinha aqui vai sair trinta e sete e noventa, ó, ela também tem esse detalhezinho aqui lateral, tá? Os tecidos, eu acho que esse daqui é viscolinho, acredito que seja isso mesmo. Olha só esse macacão que luxo, gente. Também gostei da estampa. Esse tecido aqui eu achei incrível. Essa daqui vai sair setenta e quatro e noventa, ó. Do lado aqui, ó, também tem um zíper, ó, de fora a fora, pra você colocar, pra ter melhor vestimento da peça. Eu gostei dessa estampa, né? Bonita, né? Bem diferente. E a cor do verde de rica. Ah, mais um vestido daqueles, gente. Esses vestidos deles caem tão bem. Esse daqui sai oitenta e quatro e noventa. Olha que lindo. Esse aqui tem um botãozinho aqui, ó. Como ele é um pouquinho mais comprido, ele dá uma aberturinha aqui, ó. Fica bem legal. E tem esse detalhe aqui, ó, que valoriza essa parte do decote. A parte das costas aqui é bem aberta. E tem essa parte aqui pra você poder fazer a regulagem, né? Que isso aqui dá mais segurança de que não vai cair. Oitenta e quatro e noventa esse. Agora mais uma saia chiquérrimo. Essa aqui é maravilhosa essa saia, hein? Essa aqui vai sair cinquenta e três e noventa. Ela acompanha o cintinho aqui também, ó, do mesmo tecido. Essa aqui é linho. Linho chiquérrimo. Ah, esse daqui, gente, esse macacão. Se eu olhei assim, fiquei meio assim. Mas eu provei. Que macacão lindo. Esse daqui cinquenta e nove e noventa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a parte de trás. Ciganinha. Fica um arraso. Agora aqui, sainha. Olha essa sainha que linda. Muito fofa, né? Quanto que é essa aqui? Deixa eu ver. Essa aqui vai sair cinquenta e nove e noventa. Lindíssima. Essa daqui, sereia. Olha que linda. Cinquenta e nove e noventa também. Essa aqui é de viscose. Lindona, né? Ah, mais um macaquinho. Esse daqui, olha que lindo. Deixa eu ver aqui se eu acho por isso aqui. Esse aqui vai sair por setenta e nove e noventa. Deixa eu mostrar a parte de trás aqui do macaquinho. Lindo, né? Ó, de amarrar. Aqui tem um zíper também. Ele é forrado. E tem um detalhe aqui, ó, que ele tem um bolso também na parte da frente. E pra encerrar aqui, nós vamos de macacão longo. Deixa eu mostrar aqui. A gente colocou nesse cabide aqui pra ficar melhor. Que lindo esse macacão, hein, produção? Esse tá lindo. Tá demais, né? Esse aqui de rica. Esse aqui tá... Também tá sem preço, produção. Vocês perderam o preço. A produção perdeu o preço, gente. Mas esse aqui, ó, macacão longo, pantacura. Olha, ele tem aqui essa parte cruzada aqui pra você fazer o laço aqui. Tem bolso. E deixa eu mostrar pra vocês o detalhe das costas. Gente, toda aberta. Então, esse aqui é pra pisar na cara das inimigas. Muito lindo, né? Vocês gostaram? Bom, eu espero que vocês tenham adorado a dica. Essa roupa aqui, essa marca Green, tem roupas maravilhosas aqui no braço. Tudo é confecção própria. E ele vai entregar pra você em todo o Brasil. Gostaram? Pena que acabou, não é mesmo? Então, ó, um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.